Figuraram mãos nos seus sonhos? Eu tenho a playlist Sonhos com o Corpo Humano e Partes. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Se você sonhou com mãos de ouro, então aguarde sorte e riqueza. É muito positivo. Se figurou no seu sonho mão de bebê, igualmente bom sinal para os negócios. Se a mão estava perfeitinha, saudável, era uma mãozinha bonita de bebê, então é muito positivo também. Está falando dos negócios de lucros, do solavanco naquele empreendimento a que você tem se dedicado. E o sonho de uma mãozinha de bebê indica que está indo tudo bem. Você está no caminho da lucratividade. Se você sonha com mãos ásperas, isso está falando da falta de gentileza. É preciso ser mais educado com as pessoas. Porque quem é uma pessoa que não trata bem as outras pessoas, a pessoa que é indelicada, ela também vai sofrer as consequências. E os resquícios vêm para a pessoa que se recusa a ser delicada com as demais. E se você sonhar com mãos ásperas e cabeludas, então você inclusive terá aí uma mudança de residência inclusive. Mas mãos ásperas em sonho, mãos ásperas e mãos cabeludas, dizem que você precisa melhorar muito no trato com os demais à sua volta. Não é nada positivo. E se você sonhar que uma pessoa tenha a mão dela áspera, então quer dizer que aquela pessoa lá é uma pessoa indelicada. Não está sendo gentil. Os pormenores precisam ser analisados de um sonho com mãos, mas quer sejam as suas mãos que são ásperas ou as de outra pessoa. Então está figurando para você qual é o tema do seu sonho. É a falta de gentileza. Então é ali que você está pecando ou alguém está pecando com você. Os problemas estão acontecendo pela falta de gentileza. Agora, se você sonhar que dá um aperto de mão, você precisa ver como foi o aperto de mão. Se você só apertou a mão de alguém em sonho, pouco quer dizer. Mas se o aperto de mão foi firme, então você pode confiar em alguém com quem procurou ter algum tipo de acordo. Agora, vale lembrar que esse acordo, figurado pelo aperto de mãos em sonho, ele pode advir do mundo astral e espiritual. E você necessariamente não teria contato com aquela pessoa física. Se você mentalizou algum tipo de acordo, se você desejou algum tipo de acordo com uma pessoa e agora você sonhou que estava apertando a mão dela, este acordo realmente aconteceu. Embora não houve nenhum contato verbal ou físico. Mas astralmente ele já é consolidado, esse acordo. Mas o que você precisa analisar é os sentimentos do aperto de mão. Se você sentiu firmeza no aperto de mão, então aquele acordo que você prospectou pode ser até mesmo não mental, ele será cumprido, a pessoa vai cumprir. Mas se ele foi frouxo, se ele não foi firme, então ele ainda corre risco de sofrer ali uma falta de fidelidade. E se não havia nenhum sentimento, você precisa ficar extremamente zeloso e não abrir a boca inclusive. Para falar é nada, porque você fala um detalhe aqui, outra pessoa leva ali, outra leva lá, pronto. Começou o perrengue, tudo de novo. Porque muitas pessoas fazem acordo no astral. Elas querem resolver um problema e falam mentalmente com a pessoa. Necessariamente não fazem o contato. E depois elas acabam sonhando que estão apertando a mão daquela pessoa. Então quer dizer que houve um acordo. A observância agora é pelo comportamento. Não fale, deixe tudo quietinho, para que tudo continue bem. Prezado internauta, muita gratidão mesmo para assistir aos meus vídeos. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho no YouTube eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. E aí